Para encerrar, então, nós passamos a agulha no primeiro ponto baixo executado e arrematamos, é o ponto baixíssimo. Aí, gente, esta é a situação que você deve ter obtido aí, tá vendo aqui, ó, tá? Esta daqui é o resultado, né, do que nós temos que ter conseguido. Aqui você vê que eu já corto, eu vou fazer um nozinho, já vou puxar este fio aqui para dentro. Deixa já eu dar um jeito nele, que é para não me atrapalhar durante aqui a nossa visualização, né? Porque senão já pode sobrar fio para tudo que é lado. Esse fio aqui também eu não vou utilizá-lo, então, eu já vou trazê-lo para cá, porque nós vamos ter que trabalhar agora a continuidade. Que é bastante simples. Eu vou pôr aqui um ponto na agulha, ok? Aí, assim, um lado, a abertura é para o lado esquerdo. Então, o pé esquerdo, a abertura é do lado esquerdo. O pé direito, a abertura é do lado direito. Então, aqui você vê que eu tenho a abertura do lado direito, né? Então, o que vai acontecer? Aí, para nós, vamos ter que trabalhar a abertura deste lado. Você vai ter que só inverter. É o lado que se inicia que vai determinar qual é o lado da abertura. Então, no caso aqui, ó, você está acompanhando e está vendo o verso do sapatinho, tá? Eu vou iniciar minha execução aqui deste lado. Quando você estiver no outro pé, você inicia do outro lado. É só esse o detalhe, sempre na frente, mas é um dos dois lados, tá bom? Ok, então, agora que nós percebemos o que temos que fazer, nós vamos iniciar a execução aqui. Então, eu vou passar a agulha no ponto baixo, eu vou puxar a laçada e eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntes, porque eu vou trabalhar com ponto alto. Eu laço e olha só, para cada ponto, eu farei um ponto alto ao redor da abertura inteira. Esta é a única carreira que eu trabalharei a partir de agora, que será circular. Todas as outras serão carreiras de idas e de voltas, que serão a abertura para o fecho com o botão, tá? Então, aqui eu vou trabalhando os meus pontos altos e eu já quero te mostrar como que você deverá proceder aqui nessa união. Então, aqui você vê que eu fiz o ponto alto e que eu cheguei na extremidade, né? Aqui, normalmente, nós faríamos um ponto, mas nós não vamos fazer. Você vai laçar, você vai pular esta altura do ponto e virá para a base do seu trabalho. E continuará trabalhando pontos altos. Justamente para não ficar com aquela aparência de abertão, sabe? Quando tem ponto sobrando. Então, nós vamos pular aquele pontinho para que dê uma aparência legal. E aqui, ó, eu vou executando um ponto alto para cada ponto que eu tenho a minha frente, sem novidade. Vou fazer meu contorno inteiro. Quando eu chegar do outro lado, que for para arrematar, eu volto para fazer com você. Chegada, então, ao final, o que eu vou fazer é localizar aquela minha terceira corrente, ou melhor, a minha segunda corrente. Porque nós iniciamos prendendo com ponto baixo, se lembra? Então, aqui eu pego a segunda corrente e eu faço um ponto baixíssimo, mas deixa eu pegar direitinho, porque não deu certo. Ok. Um ponto baixíssimo para encerrar a carreira, tá bom? Então, eu vou alargar para eu te mostrar. Olha, o contorno todo circular, tá vendo? Não tem abertura por enquanto, tá? A partir de agora, teremos abertura. Então, é assim. Nós vamos executar carreiras de ida e volta. São três carreiras só. Então, aqui eu vou erguer três correntes, porque eu continuo trabalhando com ponto alto. E eu volto a trabalhar aqui, ó, um ponto alto para cada ponto à minha frente. Normalmente, como eu já vinha trabalhando, não tem novidade nenhuma, não, tá? Aí, eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer os meus pontos altos todinhos, e aí, quando eu chegar no final dessa carreira, aonde eu deveria unir, como você viu que eu fiz ainda agora, eu não unirei. E aí, eu te mostro como fazemos para continuar, tá bom? Tô indo, então. E eu já volto. E aí, então, naquele ponto, aonde anteriormente, nós unimos com o ponto baixíssimo, né? Mas nós não faremos isso. Então, o que que vai acontecer? Uma, duas e três correntes. Eu viro o trabalho. Então, quer dizer, agora, eu vou trabalhar uma carreira de ponto alto no verso. E nós vamos encerrar o que seria a terceira carreira de ponto alto voltado pra frente, tá? Então, aqui, ó, você vê que eu já começo trabalhando um ponto alto para cada ponto que eu tenho à minha frente. Tá vendo? Não acontece mais nada. É exatamente isso o que nós precisamos agora. Vamos trabalhar, então, esta carreira e a próxima. E aí, no final, ou seja, quando eu chegar novamente neste ponto, na próxima carreira, aí eu volto. Porque nós temos que fazer o acabamento que vai permitir que nós coloquemos os botões, tá bom? Tô indo lá. Eu já venho. Cada vez mais chegando no final, né, gente? Então, depois das três carreiras executadas, nós vamos fazer assim, olha. É uma corrente, né? E nós vamos trabalhar ao redor do ponto alto, três pontos baixos. Então, veja, ó, eu faço aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. No próximo ponto alto, três pontos baixos. Então, o segundo e o terceiro. E no próximo, três pontos baixos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Neste ponto, e deixa eu puxar direitinho, eu já corto o meu fio. E aqui, eu já posso fazer aquele nozinho esperto que nós conhecemos. Então, aqui, eu já tenho uma parte feita. Aí, aqui, eu já vou passar este fio pra cá, este fio pra lá, né, para sumir com ele já já. Aí, é assim. Neste espaço, eu preciso costurar os meus botões. Então, eu costuro um aqui, veja só. E eu costuro outro aqui. Aqui, fico com dois. Igual ao que nós vemos neste pé. Então, deixa eu te mostrar, ó. Tá vendo, ó? Costurei dois botões. Ops, não tava vendo nada. Dois botões, tá? E aí, olha, estes cordões de correntinhas já servem para o fecho. Olha aqui, ó. Um, e aqui, dois. Viram só qual que é a situação, então, da nossa botinha? A mesma coisa aqui. Olha o cordão aqui, ó. Um cordão e outro cordão, tá? Que é o nosso fecho. Perceberam? Então, é isso daí, minha gente. Uma vez tudo costurado, você tem aí a sua botinha totalmente executada. Mais uma vez, torcendo para que vocês tenham gostado, para que vocês executem. Porque fica uma coisa fofa de viver, não é mesmo? Torcendo para que vocês estejam conosco nas nossas próximas execuções. Agradecendo pela audiência e pela paciência. E te lembrando, não se esquece, se inscreva em nosso canal, porque é atualização todo dia. Te espero. E aí Tchau. 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 Tchau.